O grande personagem do futebol brasileiro do futebol mundial é, em todos os sentidos, dentro e fora do campo, o Vinícius Júnior. Agora, a lista, ela teve um olhar severíssimo para a inclusão de um outro brasileiro, que não invalida os seus argumentos. Os seus argumentos são, eu pelo menos concordo com ele, mas o Rodrigo podia estar nessa lista. Podia, o Tio Meni poderia estar também. Mas eu tô pegando só um exemplo. Vocês acham, por exemplo, que o Alisson seja um goleiro pior do que os goleiros que estão nessa lista? Pois é, Dibu Martínez. Eu não acho. Mas a temporada do Dibu é uma temporada extraordinária. Olha, vou dizer que você tá julgando a temporada dos jogadores. Os brasileiros não foram protagonistas da temporada. Mas você não acha que isso é diferente? Vinícius Júnior é o único brasileiro a listar na lista da última temporada, campeão da Champions League e protagonista pelo Real Madrid. E a maioria dos que estão na lista são europeus e que levantam dúvidas sobre os comentaristas. Também reclamam a ausência de Rodrigo e Alisson na lista, que não tem goleiro brasileiro na lista. As análises dos jogadores indicado ao Bola de Ouro. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Vou agora pular para a Bola de Ouro. Ontem foram indicados os 30 jogadores que concorrem ao Prêmio de Melhor do Mundo. E como a gente imaginava, só um brasileiro está entre os 30 melhores jogadores da temporada no Prêmio Bola de Ouro. A Espanha, que é a campeã da Euro, teve seis atletas. O Nico Williams fez uma Eurocopa espetacular. O Dani Olmo, idem, jogador muito decisivo, joga no RB Leipzig. O Rodri, eleito o melhor da Eurocopa e campeão inglês com o Manchester City. O Carvajal, que além de ter feito uma grande Eurocopa, fez também uma bela temporada com o Real Madrid, campeão europeu e espanhol. O Lamine Amal, que foi um furacão, um vendaval, um ciclone, chamem do que quiser na Eurocopa, está entre eles. Jogador do Barcelona. E um jogador que atua no Baile Evercur, sem campeão alemão, que é o Grimaldo. O Dani Olmo hoje é do Barcelona, mas ele foi eleito pelo que fez na temporada passada, por isso que ali está o clube dele na temporada passada, que é o que está em avaliação. Acentuadíssimo. O futebol de seleções tem um peso gigante, eu acho que tem que ter mesmo. Muita gente não entende como é que um torneio de sete jogos tem um peso para definir uma temporada. Podemos debater isso, mas eu acho que é do jogo. O futebol de seleções tem esse peso mesmo. Pela Inglaterra, também seis jogadores indicados. A Inglaterra foi vice-campeã da Euro. O Bellingham, que não fez uma grande Eurocopa, apesar do gol ontológico de bicicleta, está lá. O Phil Foden, eleito o melhor jogador da Premier League, está lá. O Harry Kane, que foi vice-campeão alemão com o Bayern, está lá também. O Declan Rice, do Arsenal, está lá também. O Cole Palmer, que jogou muito no Chelsea, está lá também. E o Saka, do Arsenal. São seis jogadores da Inglaterra indicados entre os 30. A Alemanha teve o Toni Kroos, que jogou a Euro pela seleção do seu país, mas acredito que a indicação seja muito mais por aquilo que fez no Real Madrid. O Wirtz, do Bello Everkielsen, que está indicado por aquilo que o clube dele fez, e ele foi um dos melhores, se não o melhor jogador da campanha do Bello Everkielsen. O Rúmeus, foi um dos principais jogadores que levaram o Dortmund ao vice-campeonato da Champions, uma grande Champions do veterano alemão. E o Rudiger, zagueiro, que fez dupla com ele na Euro, está lá por aquilo que fez no Real Madrid, uma grande temporada com a camisa do Real Madrid. A Argentina teve o goleiro de Bu Martínez, o grande jogador da Argentina na Copa América. E o Latauro Martínez, campeão italiano com a Inter de Milão, e também com uma boa Copa América. A França teve dois jogadores, o Salibá, do Arsenal, e o Mbappé. Pela seleção, ninguém se destacou, é por aquilo que o Mbappé fez no PSG e o Salibá no Arsenal. Portugal teve o Rubem Dias, jogador campeão inglês, e o Vitinha, jogador do PSG. A Noruega teve o Haaland e o Odegaard, jogador do Arsenal. O Brasil teve só o Vinícius Júnior. Pelo segundo ano consecutivo, só o Vinícius Júnior está entre os 30 de jogadores brasileiros. A Nigéria teve um jogador que, confesso, não via atuar, que é o Ademola Luquman, que joga nos Estados Unidos. Tem três gols na final da Europa. Que joga no Atalanta. E a Suíça tem o Xhaka, que jogou muito bem a Eurocopa. E a Turquia tem o Salananglu, da Inter de Milão. Esses são os atletas indicados. A Ucrânia teve o Dobik, jogador do Girona. E o Uruguai teve o Valverde, que fez também uma grande temporada pelo Real Madrid. Então você olha assim, só um brasileiro. Você colocaria mais um brasileiro? Eu colocaria. O Rodrigo? Sim. O Rodrigo reclamou que foi a ausência. A lista é muito eurocêntrica, né? Vamos... Muito, 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 muito. Sim. Se o Rodrigo tivesse feito os mesmos números do Cole Palmer jogando no Chelsea, ele não estava na lista. Ah, cara. O Palmer jogou muito no Chelsea, cara. É, o Cole Palmer jogou mais que o Rodrigo, mas o Rodrigo jogou mais do que alguns jogadores... Eu não estou dizendo que se o Rodrigo tivesse os números do Xhaka, ele não estava na lista. Eu acho que o Xhaka tem que estar. Aí é uma comparação. Ele tem que estar na lista. O Xhaka, o... Mas se fosse um sul-americano, não estava. A lista é muito eurocêntrica, cara. Que era no Globo, por exemplo. Se fosse colombiano, não estava. Jogou muito bem, mas... É. A lista é uma lista feita na Europa, pré-Europa, pré-Europa, pré-Europa. Eu acho que a temporada anterior do Rodrigo... O Real Madrid, o Vinícius é incontornável. É. Então, assim... É inevitável. Não tem como. Talvez esse mesmo motivo tire a bola de ouro do Vinícius Júnior. É, porque... Eu prefiro olhar e constatar que nós não temos protagonistas no futebol mundial. Eu acho que uma coisa não escura a outra. A geração brasileira não é uma geração de jogadores protagonistas. Eu acho que uma coisa não é de vista a diferença. Você olha os principais jogadores do campeonato inglês, não são brasileiros. Você olha os principais jogadores do campeonato espanhol, Vinícius Júnior na parte, eles não são brasileiros. Você olha os principais jogadores do campeonato italiano, eles não são brasileiros. Nós somos hoje coadjuvantes do futebol. Mas o Vinícius Júnior não foi o jogador mais decisivo das últimas duas edições. O Vinícius já é a exceção. É o caso da parte. O Rodrigo não decidiu também vários confrontos eliminatórios. Eu concordo que o Vinícius podia estar. Se a gente não tivesse o Rodrigo, teríamos dois. É, não mudaria o grande quadro. É, teríamos dois. Seria uma grande mudança, sabe? O teu ponto de vista, ele é revelador e por revelador incômodo, como a maioria das revelações são incômodas. Nós, há algum tempo, não conseguimos construir um elenco de jogadores protagonistas no futebol europeu, consequentemente, no futebol mundial. Isso é fato. Temos o Vinícius Júnior e entendo que o Rodrigo podia estar nessa lista, pelo que ele fez no campeonato espanhol. O Vinícius e o Rodrigo foram discretos na Copa América. Não jogaram, não fizeram uma boa Copa América. A seleção foi horrorosa na Copa América, né? Diferentemente do Dani Olmo, que fez uma ótima Eurocopa. Que começou no banco a Eurocopa, mas ao entrar no lugar do Pedro, ele se tornou um dos melhores jogadores da competição. Exatamente. Isso é... A questão é de termos mais coadjuvantes do que atores principais, personagens principais no futebol mundial. É fato. O grande personagem brasileiro do futebol mundial é, em todos os sentidos, dentro e fora do campo, o Vinícius Júnior. Agora, a lista, ela teve um olhar severíssimo para a inclusão de um outro brasileiro, que não invalida os seus argumentos. Os seus argumentos são... Eu, pelo menos, concordo com ele. É... Mas o Rodrigo podia estar nessa lista. Podia. O Tio Ameni poderia estar também. Isso. Que foi titular do Real Madrid na temporada e não está. Seria um terceiro da França. Então, assim, a gente pode debater nome por nome, mas o Tio Ameni poderia estar também. Agora, ele é reveladora de como andamos. Exato. No cenário do futebol mundial. Exato. Exato. E, assim, muita gente torce o nariz para o futebol de seleções, porque ele é um futebol de um mês e, às vezes, tem um peso gigante para definir uma temporada. Mas, mas, futebol de seleções, ele tem o peso que tem, porque é quando o mundo ou um continente para para ver pessoas representando o seu país. Aquilo é um peso gigante e é aquilo que transforma personagens do futebol em mito. Não só do futebol, as Olimpíadas, eu costumo dizer o seguinte, o Jusen Bolt, se ele tivesse as marcas que ele teve ao longo da vida, ou o Michael Phelps, em torneios que não são olímpicos, como a Diamond League, por exemplo, vocês acham que o Bolt seria quem ele é? Não seria, porque é quando o mundo está olhando para eles. No caso da Eurocopa, além da Europa, o mundo olha para a Eurocopa. A gente para aqui, a comunidade que gosta de futebol no Brasil, para ver a Eurocopa. Então, eu acho, eu adoro futebol de seleções, eu acho justificável que o futebol de seleções tem o peso que tem. E é o que explica ter tantos jogadores espanhóis, o rendimento da Espanha naquele torneio de tiro curto. Eu acho que tudo certo. Poderia, por exemplo, ter o Cucurela, que jogou muito a Eurocopa, ele não está aí. Vocês acham que o Dani Ume é melhor que o Paquetá? Como 10, eu acho. Como 10, eu acho. Eu não consigo ter essa... Mas ele fez uma temporada melhor, eu acho. É, mas o Paquetá fez uma boa temporada também. Fez uma boa temporada. O Paquetá foi melhor na Copa América. Não que seja assim, um abismo, né? De novo, tá por causa da Eurocopa, né? É, porque assim, o Paquetá, gente, ele foi indicado pelo Guardiola na última temporada para ser uma contratação do City. O Paquetá, Rodrigo, vai ter sempre uma espada sobre a cabeça dele, enquanto esse processo não tiver uma conclusão. É, não, mas assim, eu estou pegando só um exemplo. Vocês acham, por exemplo, que o Alisson seja um goleiro pior do que os goleiros que estão nessa lista? Pois é, Dibu Martínez. Eu não acho. Não, mas a temporada do Dibu é uma temporada extraordinária. Sim, eu vou dizer que você está julgando a temporada dos jogadores. Os brasileiros não foram protagonistas da temporada. Mas você não acha que isso é diferente, por exemplo, uma coisa é a gente pegar o recorte da temporada. Outra coisa é a gente pegar o recorte do talento do jogador. Eu acho que o Alisson tem mais talento como goleiro do que o Dibu Martínez. Dibu Martínez é melhor do que ele pegando pênalti. Mas as últimas temporadas do Martínez, levando a Argentina à Copa do Mundo, e levando a Argentina à Copa América, o credenciam muito mais as premiações que o Alisson. Sim, nesse momento. O Alisson, quando foi eleito o melhor goleiro do mundo, foi em 18, né? 18. Eu não acho que ele era o melhor goleiro do mundo, mas ele teve a melhor temporada. E aí o Liverpool foi campeão inglês. Oi? O Dibu fez um país fora. Não, você está premiando a melhor temporada. Então, assim, os jogadores brasileiros, eles não estão conseguindo ser protagonistas dos seus clubes, Vinícius Júnior à parte. E como a seleção brasileira está numa draga danada, a seleção só coloca eles ainda mais para baixo. Então, assim, esse é o cenário hoje do jogador brasileiro. Eu só acho que essa questão do ser protagonista... E o Dani Olmo, que você está comparando com o Paquetá, não vamos nos esquecer. Ele era a reserva da Espanha. Reserva do Pedri. Lembrar, o título de 94 ganhou com muito sofrimento. Nos pena, jamais vamos desmerecer o título de 94. 82 e 2006 tiveram excelentes seleções. Não ganharam o título de Copa do Mundo com bons jogadores. Deixe seu comentário se gostei. Se inscreva no canal para ajudar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.